Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu prometi pra vocês, o vídeo de hoje vai ser tour pelo nosso novo lar, o nosso apartamento, tá gente? Não tá limpo, foi do jeito que a gente viu, tá? Então a gente tem que ir lá ainda, tem que limpar, então vou mostrar do jeito que está agora, gente, do jeito que a gente viu, tá? A gente tá sujo, mas já resolvi compartilhar com vocês do jeito que a gente tá vendo, né? A nossa visão quando a gente foi visitar. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreva aqui embaixo no canal e comenta aqui embaixo, gente, dicas do que fazer em cada cômodo, porque como é menor, né, do que a minha casa, né, do que a casa que a gente está agora, então assim, tem muita coisa que eu ainda estou em dúvida do que eu posso fazer pra aproveitar bem os cômodos, só que não deixar, sabe, tipo, com aparência de muito cheio de coisa, quero uma coisa mais assim, um pouco minimalista, não tanto porque eu não consigo, né, mas eu quero uma coisa mais clean, sabe, uma coisa assim, sem muita coisa espalhada igual tá aqui nessa casa, porque nessa casa eu me empolguei um pouquinho, né? Então, bora lá, vamos acompanhar e comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nosso novo lar, do nosso apartamento. Então, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o tour pelo nosso novo apartamento, na verdade, o primeiro apartamento, porque a gente nunca morou em apartamento. Então, primeiramente, eu vou gostar pra vocês, quantos metros tem esse apartamento? 70? Nossa, eu acho que é 70, gente, se eu conseguir a informação, eu coloco certinho aqui, né, pra corrigir, mas eu acho que é 70 metros o apartamento, até que é um tamanho bom pra apartamento, né, porque temos aí que é bem menor que este. Pra gente, estranho, é porque a gente morava numa casa, né, que é de uns cento e poucos metros, né, então, assim, pra gente é estranho, mas sei que tem muitos apartamentos que são menores, mas a gente tem que se virar nas coisas, a gente tentar montar. Então, aqui, gente, aqui é a porta, e essa tem essa parede aqui. Aqui, eu acredito que não dê pra fazer quase nada, mas eu pensei em colocar um espelho aqui daqueles redondos, sabe? Pra dar uma visão mais, assim, que tem alguma coisa na parede. E aqui a gente vai entrar na cozinha, que, gente, é minúscula, comparando a nossa, né? Aqui tem os armários já, certinho, que isso é muito importante, né, porque, gente, alugar apartamento sem armário, né, entrar no apartamento sem armário já é difícil, né? Então, tem todos esses armários, a bancada eu achei até grande, menor, claro, que a nossa da nossa casa, mas... Não sei se é menor, Kate. É, a nossa tem um virado. Ah, sim. Aí, eu falo na questão não só da pia, mas de colocar eletrodomésticos, tipo, o airfryer vai ficar aqui, então, vai dar uma diminuída aqui, no lugar do micro-ondas. Aqui tem os armários, aí eu tenho, acho que tá pro lado de casa, né? Ele é alto, né? É até em cima, é alto, é grande. É, é bom que ele vai até em cima. Eu não canso, mas vai ser bom pra colocar coisas lá aqui. Dá duas, Kate. A gente guarda e eu vou ter que arrumar uma escada, né? Aqui tem os gabetões. Gente, lembrando que o apartamento tá sujo ainda, tá? Do jeito que a gente pegou, tá? A gente pegou assim. É, tá do mesmo jeito, a gente não limpou ainda. Então, aqui eu vou colocar o guardanapo. Essa parte aqui, que é até grande, né? Dá pra colocar bastante coisinha aqui. Esse outro gabetão. Esse aqui, que eu acho que coloca porta-temperos, né? Não sei se dá pra colocar óleo. Aí tem que comprar o algão. Aí, aqui, né? E também, acho que ele tá assim, né? Bem isoladinho, mas dá pra colocar pratos, né? Se você vai arrumando, vai colocando aqui. Esse aqui tem bastante repartição. Pena que é alto pra caramba, né? Porque, né? Pra quem é baixinho, só. Não dá pra pegar nada lá em cima. E essa outra parte aqui... Parte do fogão que ainda não tem que a gente vai, né? Tem que comprar. E depois eu vou compartilhar com vocês qual que a gente decidiu comprar pra colocar aqui. E aqui é a lavanderia. Né? Só pra colocar a máquina e o armário. Então, agora, bora. Vamos lá pra sala de jantar, né? Que já é tudo junto. Sala de jantar, sala de estar. Aqui tem esse balcão aqui, que é bem legal, né? Pelo menos a cozinha não fica tão fechada. E dá pra passar coisa. Dá pra sentar uma banqueta do lado de lá. Tomar alguma coisa nessa roda ali. O que eu gostei também é que esse cartão, esse aqui é piso laminado, né? Se eu não me engano é piso laminado. Que dá uma sensação de mais aconchegante, sabe? Aí vem junto o espelho já. A gente tinha até pensado em colocar... Se não tivesse esse espelho, colocasse o painel da TV aqui com o sofá. O sofá é bem grande. Só que como tem o espelho, eu acredito que pra tirar esse espelho é somente quebrando. Então, né? Não vamos, né, descartar o espelho por isso. Aqui tem um lustre. Esse espacinho pequeno, que eu não sei se vai caber banqueta aqui. Né? Pra ficar, tipo, dá, sentar aqui. Tomar alguma coisa. E eu acredito que dei, né? Caso a gente arruma uma mesa menor. Que a nossa mesa é muito grande. Tem lá já. Aqui eu pensei em colocar um móvel pra... Sabe, com coisas de café? Sabe, eu pensei em colocar alguma coisa assim pra colocar as coisas de café. Aqui, um móvel pequeno. O nosso sofá, que é grandão, que a gente vai trazer pra cá, né? A princípio. Ele vai ficar bem grande, mas eu acho que vai acabar ficando legal depois no final. Aqui, assim, eu vou pôr o painel, que é pequeno. A gente vai ter que arrumar um painel por tamanho desse aqui, porque o nosso painel é bem grande. Mas, eu acho que tem pra ir gastar chanel e opções pra colocar a TV aqui. A gente achou que era pequeno, mas por fim não é tão pequeno. Olha a sacada. Mostra a sacada toda suja. Aqui tem esses spots, que eu acho que dá um ambiente mais aconchegante, né? Dá um ar de ambiente mais aconchegante, né? Com essas luzes amarelas. Não sei na noite como vai ficar, porque parece que falta uma iluminação aqui dessa parte. Mas, acho bem legal, vocês sabem? Essas luzes amarelas na sala. E seguimos para o grande corredor, que daí terminaria os quartos, né? Que tem três quartos, que é muito importante, uma coisa que eu tava procurando muito. Com três quartos, que um deles é suíte e um outro é planeiro extra. Tem esses detalhes aqui, né? De quarto, 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 quadro, né? Pra colocar uma coisa aqui, quadro, que eu achei legal. Acho que eu vou colocar alguma coisa aqui. E temos o quê? O quarto do bebê? Não, gente, eu não tô grávida. E eu falo que é o quarto do bebê, porque ele parece muito quarto de bebê. Mas eu vou fazer o quê? O meu closet, tá? Então, venha conhecer o quarto do bebê, que não é do bebê, né? Ainda. Porque ele tem muito essa vibe, né? De bebê, que eu acho linda. Achei bem legal. Acho que nem vou mexer nessa questão, que é esse tom de azulzinho, né? Porque ele é bem pequenininho. Então, eu acho que tinha um berço aqui antes. E um armário bem grande, que vai dar pra pôr todas as minhas coisas. Do closet, né? Porque tem um closet lá, então eu preciso de um lugar que cabe as minhas coisas. Tem bastante repartição, gaveta, tem lá de cima o maleiro, bastante coisa. Então, bora pro quarto, que será o quarto do Guilherme. E aqui será o quarto do Guilherme. Que ele também tem o... O bom dos quartos que eles têm todos, tem já os guarda-roupas, né? Que é uma coisa bem legal pra não, né? Precisa fazer mudança com o guarda-roupa. Com bastante também, bastante repartição. E bastante repartição. Bastante gavetas. Ele tem o tamanho bom até comparado aqui lá. Porque ele não é bem pequenininho, esse é até bom. Cabe até uma cama de... Cabe até uma cama de casal aqui, gente. Caberia uma cama de casal. Mas... Eu acho que vai ser uma cama de solteiro mesmo. Tô pensando em colocar um... A gente tá pensando em colocar um painel aqui. Mas... Eu acho que vai acabar certinho ali o painel. Até bem certinho ali, né? Que dá bem de frente ali. E aqui eu tô pensando em colocar uma mesinha. Aqui neste canto. Tô pensando em colocar uma mesinha pra, sabe? Computador, pra ele fazer as lições dele. Coisa assim, né? Então agora vamos pro banheiro. E aqui é o banheiro. Leandro, mostra lá. Tem um espelhão grande. Olha o tamanho do espelho. Que eu achei bem legal esse tamanho desse espelho. Bem grandão. Banheiro é pequeno, gente. Não é grande, mas... Até que ela tá um pequeno, gente. Mas ele tá bonitinho, ó. Eu acho que ele tá um pequeno. Acho que aquele segundo banheiro nosso do meio é menor, né? É. Deixa eu ver. Achei ele legal. Tamanho legal. Exato. Você vai dar a impressão que tem... É que lá eu acho que... Não, eu queria grande, mas também. Sei lá. Acho que é a posição. É. É, tá bom. Pra três pessoas. E esse é o quarto, né? Do casal. Que temos também o armário, guarda-roupa. Porque na nossa casa ela não tem guarda-roupa no quarto do casal. Que é uma coisa que o Leandro sente muita falta, né? De ter aquele guarda-roupa dele. E que tem muita, muita, muita coisa que tem que pegar nesse guarda-roupa. Vem lá de perto. Que é isso aqui, gente. Olha, pra quem é baixa, não vai alcançar quando colocasse, né? Coisas que penduravam lá. E tem esse negócio aqui que dá pra descer, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Tá vendo, ó? Ele dá pra descer, né? Pegar a peça. Porque eu acho que até pro Leandro é alto, né? Se fosse o caso, não já ia ter. Não daria certo. Aí tem bastante gavetas. Tem isso aqui que eu acho que é de calça ou short ou saias, né? Isso aqui tem sapateira. Parte pra pôr sapato. Essa aqui também tem bastante gavetas também. Isso aqui que eu acredito que seja pra pôr tipo relógio, pulseiras, colares, brinco, enfim. São pequenininhas, né? Fininhas. Duas dessas e duas grandes e mais parte por dois sapatos. É que abre certamente, só que tem que abrir mais essa porta. É pra pendurar roupa em cima. Aqui também tem aquela parte também de colocar calça, shorts, né? Nessa parte aqui. E bastante repartições aqui que eu achei bem legal. Porque também tem um lugar de pendurar a coisa aqui. E um maneiro bem grandão lá em cima, né? De fora a fora. Esse quarto se for bem, bem maior que o nosso, né? É, o nosso não cabe nenhum. Não guarda-roupa desse. Ó, uma parte legal, também virou ao contrário. É, seria esses espelhos que eu achei, gente. Muito bom, muito bom. Porque, gente, eu sinto muita falta de espelho lá em casa. E ele tem um de fora a fora dos dois lados. Leandro também, acho que acredito. Porque ele ia sempre no meu closet pra, né? Na hora que ele se arrumava, eu ficava olhando. Porque ele vai poder se arrumar aqui e já olhar aqui. Se ele tá bom, né? O homem não sabia que tinha essas coisas, né? Se eu olhar no espelho, eu ia saber se tá bom, né? Pra mim, ele só colocava a roupa. Ó, não fica checando, não. E essa parte aqui, ó, gente, que dá um ambiente, dá um ar de ambiente mais aconchegante, que esses fotos aqui também, ó. Aqui tem pra um lado e pro outro, ó. Então, vamos colocar um lado, vamos colocar o outro, ó. A janela, que não precisa mostrar, né? Que é uma janela normal. Que esse aqui, ele agora não tá tudo certinho. E aqui, né? Que é o banheiro da suíte. Que também é pequeno. Mas ele é maior que o outro, não é? Do outro de lá? Ou não? Do mesmo tamanho? Não é uma coisa, eu acho. Ele também tem um espelhão. Que é, né? Tá precisando limpar, né? Porque tá tudo sujo. Um espelho de fora a fora. Que, gente, isso aqui, pra mim, é maravilhoso. Porque na outra casa, é daqui pra cima. Então, assim, eu só vim a meu rosto. Aqui não, eu consigo até ver, né? Pelo menos metade do meu corpo. Ele é pequenininho, mas é um tamanho até bom, né? No caso. Já vou finalizar por aqui, nesse espelho. Tá sujo, mas, gente, é maravilhoso, né? Desse tamanho aqui. Porque, gente, eu tô imaginando várias coisas pros vídeos que eu mostro, sabe? Experimentando roupas e tal. Então, gente, é isso. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês querem ver de como vai ficar esse apartamento depois. Que a gente vai começar a decoração e tudo mais. Trazer nossas coisas. Já deixa seu like. Peça aqui embaixo o que vocês querem ver. Depois, né? Na mudança. Se vocês querem ver a mudança. Se vocês querem ver como que eu vou, né? Colocar as coisas certinho. Já comenta aqui embaixo o que eu quero saber de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então, clica no gostei. Se inscreva aqui embaixo. Me siga lá também no Instagram. Que é Kate Godoy. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.